O que é isso? 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 Olha o Edinho Edinho tem bordaão Leandro Carvalho em velocidade Foi desarmado Samuel cruzou pra grande área Num primo em serviço corto Autor do gol O Roger Carvalho Cruzamento na direção da grande área Do meu foro de 8 Carvalho acordou Ceará se manda para o campo de ataque Na lateral, Cardil já cortou Cruzamento para a grande área Afasta a zaga lateral, pode concluir Descarrega para o campo de ataque do Ceará Começa a funcionar o ataque ao Vinegro As jogadas de contra-ataque Ricardo Bueno por pouco não abriu o placar E é a favor do Ceará Aí lá vai Fortaleza mais uma vez pela esquerda Dando o Sobral Cruzamento para a grande área Vai cruzamento para a grande área Cortou muito bem Carvalho Cabinho, cruzamento para a grande área Felipe Pachola tentou Cortou a zaga, volta a bola para o time do Fortaleza Agora tranquilidade com o carro Esquerda, Fernando Sobral Cruzamento para a área, entra, cortou a zaga do time Trigolô Fica a bola com o João Descarrega para o meio de gramado Aí vem o time do Fortaleza a dominar E domina mesmo Partiu para a bola, Letinho Chuveiro Na boca do gol Toque de cabeça Carlinhos Passou um chute Manaus Também acompanhando a gente Aquele abraço Patrick Fabiano recebeu do Matheus Sávio Mais um passo errado Marcos Aurélio Agora O Thiago Nascimento manda seguir Muito importante no ABC de Natal Bruno Melo Jogando bem aqui também Dentro de um padrão do jogo Olha o Roger Carvalho O Botafogo tenta Marcar em cima O Roger sai com o Bruno Melo Adalgísio Paulo René Tenta a jogada Fortaleza Corta para frente A bola fica com o Botafogo Sem inspiração Jogo sem inspiração Roger Carvalho Faz a proteção Ali buscando também A jogada O Paulo René Olhando o Fortaleza jogar Nos últimos 10, 15 minutos O César cresceu bastante na partida E o Fortaleza reagiu também Com algumas finalizações O jogo Tende a melhorar Agora no final E no segundo tempo Carlinhos É de um para o Carlinhos Carlinhos Bradilho E o toque de cabeça A bola vai para fora Merson pelo lado direito O César Para o Patrico Fabiano Celsinho tentar O meio campo do Fortaleza Olha o César O último homem é o Felipe O Derley Aliás o Roger Carvalho E vai ter que recomeçar Iago Não tem ninguém no ataque Agora que passa o John Clay E o Fortaleza recupera a bola Próximo adversário do Fortaleza Chega antes do Rodrigo Lançamento para o parede Roger Carvalho Entregando até Macione No fundo Cruzou Ricardo Jesus Passa a bola tocada No segundo tempo Levantamento para a área Está livre Aranha Passou para o Felipe Ele recua E o Fortaleza tem sérias dificuldades De sair Ali tocando bola Mais tempo no campo da diversão Subiu Roger Carvalho E o Fortaleza é campeão Bola na frente lá para o Getúlio Carimbou ali Roger Carvalho Olha que bola para o Pedro Castro Roger Carvalho Na cobertura do Líger Equipe do Fortaleza Bateu Joga lá dentro Roger Carvalho Subiu Líger E vai para a trave Ele foge bem aqui pela esquerda Não perde tempo Mergulho e bola para fora A pinta Pronto como lance normal Roger Carvalho Ferrares Basicamente somente Ferrares E Renan Mota São os dois mais ofensivos Do time do Figueiredo Põe na leitura Labial do Daniel Rick Dizendo o seguinte Ele estava muito Estava muito E realmente Estava muito adiantado mesmo Tanto o Ederson Perde e ganha Melhor para o Leandro Lima Adiantou demais Dividiu Insistiu Tirou o Roger Carvalho Juventude no campo de ataque Cruzamento para Denner Tira a defesa Região de Campinas Mas o gramado está a assombrar Vai embora aí o Roger Carvalho Tomou a falta Peteu na frente Suspendeu essa bola Tentando o Matheus Oliveira Chegou firme ali Para tomar conta da bola o Roger Ano passado Fortaleza e Havaí Santana tomou a bola Pediu na frente O Neto Baiano Foi lançado Facilitou para a defesa Que aparece Vai fazendo corte Com o Roger Carvalho Passa mal a bola O Dodô Vem contra-ataque rápido Do Pai Sandu A bola é para o Claudinho Na base da correria Veio recuo de bola Do Roger Carvalho Quilômetros De vantagens Ipiranga Troque Por passagens aéreas Esse trio Vamos ver o Felipe Azevedo Vieram dois em cima dele Olha essa bola que passa O Vichakson chega E eles agora estão empatadinhos em gols São os artilheiros do Brasil Nesse momento Cada um presente para o Dinho Não deu para entender O que o Edson Cariuso quis fazer Para onde ele quis mandar essa bola Gustavo Desvio Edinho devolve São as semifinais Do Campeonato Cearense 2018 Hoje vamos conhecer Os Fidinho Lá nas costas do Líger Mas o Wallace Não dominou bem Tem o Roger Carvalho Aqui para o domínio A gente viu aí Roger Carvalho E Líger Devolução para ele Andrei devolve Amaral levanta Lá na segunda Traga o desvio Do Valdo Bacabal O Roger Carvalho Tirou na pequena área Valdo Bacabal Divide Aí chegou primeiro O Roger Carvalho Caiu Levantou Agora As fases da Copa do Brasil Passam a ser Ida e volta Então Vai jogar Vai receber Colocou na ponta Condição legal Olha o Dan Bateu cruzado Marcelo Nicásio Na verdade A bola pegou Do Roger Carvalho Passou pelo Nicásio Como atacante Você tem o 4-3-3 O Rogério volta O 4-3-3 Que ele já Mais preocupado Com o momento ofensivo Devolução Vai ter rebote Pessoal do banco Do Uniclínico No Uniclínico E também A primeira vez Que ele ouve falar Numa mulher Presidindo um clube No Brasil Vai lá o Abuda Levantou na área Subiu o zagueiro Ela voltou Pedro Henrique Pegou e soltou Olha a cabeçada Gol O Navarro tá na área Vem levantamento Passou Tem desvio Gol Daniel Carvalho Pé esquerdo Buscando o meio Olha o toque de cabeça Gol Na barreira Daniel Carvalho Levantou Centrada Pegou o Fernando Largou Toque No alto Leandro Santos Os palmões Canteio cobrado O goleiro não achou nada Lá vem o levantamento O toque de cabeça Gol Partiu Carleto Cobrança fechada Gol Olha o Roger Carvalho Quase que ele é desarmado Mostrou personalidade Para recuperar Vai à frente Roger Semana passada Wendel tá fora de campo Vem Grêmio Ramiro Bola à frente do Pedro Rocha Colocando mais uma vez em campo O Portalupe O garoto Lincoln Tentativa do Pedro Rocha Para ser madeira Marcação Pé canhoto Felipe Faz defesa Bala botou para o Pedro Rocha Trabalhando melhor a bola Poderia ter chegado mais perto Arriscou Pegou mal Treinamentos O dia a dia E hoje acompanha também O Atlético Goianiense Aqui em Chapecó Roger Carvalho Fez o giro André Castro Acabou vacilando Chegou na marcação O Roger Carvalho Arthur Kaique De cabeça Para o Túlio de Melo Chegou o Roger Carvalho Vai dominando essa bola Campo de defesa Para o Atlético Já lançou lá para o campo de ataque O Reinaldo Vai mandar de novo Bola pelo alto Chega por lá Tira Roger Carvalho Bola fechada Diego Giustano Não vai Gol E olha a cobrança do escanteio Max está saindo Deu um tapa na bola Ela sobrou de longe Esquerda do time do Figueirense Bola fechada Júlio César Catou Largou Voltou a bola Para o Figueirense Juninho cobrou a falta E Roger Carvalho De cabeça Marcou o segundo A série de finalizações O Atlético mais Realmente o jogo caiu Marcos Vinícius Lançamento E o corte feito ali Com o Guilherme Já dá um tapa na bola ali De primeira Para o garoto Lucas Campos Que faz o lançamento Cobertura feita ali Chegou no Clever Um sinal para os jogadores Linha de fundo Cruzamento para a área Roger Carvalho Joga para fora O Goianiense O Atlético Goianiense Chega mais uma vez A cabeçada De Roger Carvalho Faz o corte O cruzamento Na entrada da grande área Para a Cueva Disputando com Roger Carvalho Escântico Boa passagem Júnior Tavares Corta no meio O Roger Carvalho Vladimir Hernandes Kaique Passou a bola do Kaique Recola o Arthur Gomes Fez o cruzamento Para trás Antrigo Iuni Arthur Gomes Tranquilidade Para Roger Carvalho O Daniel Guedes Aqui de novo Fez o cruzamento Fechadinho Pelo meio O desvio Bola pela linha de fundo Torcedor atleticano E mudou Agora a esquerda Para o Nenê Vem cruzamento O Nenê levantou Roger Carvalho Tirou Entendendo Bola do Egídio Para a área Tirou o Roger Carvalho Ficou fácil Agora para o time Do Atlético Roger Roger Guedes Esse é o Roger Carvalho Sai com ela aqui Tem tudo Aquele cabeça do Borga Roger Carvalho Enganou bem O Roger Guedes O Roger Carvalho Subiu lá atrás O Roger Carvalho A movimentação do braço Abre o braço Para ter o contato Mas não para fazer No ataque Está buscando o jogo Com o Pablo Em boa condição Tocou pelo meio Chegando bem Roger Carvalho A inversão de jogo Para Roger Carvalho Lançamento longo Está buscando O Breno Lopes Aqui pela esquerda Levantando o Gustavo Mandando a bola Para o ataque Do Havaí Quem subiu Foi Roger Carvalho Tirou E ele levanta Na área do Atlético Subiu bem ali Roger Carvalho Ele tirou Que vai sair Jogando ali Com o Roger Lançando bola O Atlético Toma a bola Tenta sair ali Para o contratar Na direita Bola com Rafael Marques Rafael Marques Sentava o Rabinho Agora lá Roger Carvalho Para tirar mais uma Ezequiel Trouxe para o meio Cruzamento Afasta Roger Carvalho Andrigo Perna direita Na bola Fábio Braga Fábio Braga Girou Buscava ali A subida Do Nino Paraíba Marlon Olha a cobrança Do escanteio Subiu Tirou de lá Zaga do Atlético Apertura para o João Lucas Está apertando o time da ponte Olha o cruzamento na área Roger Carvalho Tirou de lá Deixando ali pelo meio Renato Cajá Meio atrapalhado Mesmo assim Conseguiu dominar Lançou para o Sheik Chegou afastando bem Roger Carvalho Fazendo uma ligação No ataque E é o Igor Ele que vem cair Que olha o cruzamento Felipe não macho nada Biscando Edgar Júnior Melhor o Ricardo Silva Roger Carvalho Bate para frente Velocidade No apoio Eduardo Tem espaço Cruzamento A bola vem fechada Roger Carvalho Era de novo para o Rodriguinho Chegou para cortar o Igor Bem bom Boa bola para o João Melhor ainda o corte Do Roger Carvalho Olha a profundidade Lá para o Cleiton A bola boa Chegou o Roger Carvalho Nada a marcar Seguindo na arbitragem Sai jogando Zagueiro do Atlético Tios Gabriel O Cazinho tentou dominar Não conseguiu Sai jogando de novo Atlético Pass Aí o Marcão controla Reinicia no Roger Carvalho Ex-zagueiro do Botafogo Roger E a frente Tomou um carrinho Alter Tapa de três dedos Roger Carvalho Se antecipou Legal Olha o zagueiro Se mandando ao ataque Bombo drible Sofre a falta Coxa Esse é o Roger Carvalho Ele é o Matheus Vai tocar lá dentro O Cleber bateu Travado E bem travado Pelo Roger Carvalho Perto da bola Ali o zagueiro Roger Carvalho Gente de mais poder de fogo ali Agora com três gols de desvantagem Fica bem complicado Olha que lançamento bonito Esquerda Bola colada pra ele Lance bom Tocou pra dentro O gol de lei Devolveu no Pará Faz o levantamento O gol de lei devolveu no Pará Faz o levantamento A defesa cortou Vem Marcelo Cruzou Boa bola Pro Felipe Baiano ali de cabeça O Lange vai avançando Vai custou Ih E aí se embaraçou com a bola Porque foi dar uma olhadinha pro lado Perdeu o caminho Empate em um a um Merecendo mais uma oportunidade na equipe Saiu do banco e fez o gol lá na Serrinha E vai na base do chutão dos lançamentos Buscando o Pedro Henrique Roger Carvalho Vai pra pegar a sobra ali O David caiu Queria a falta Faz dois Aí o lançamento na área Felipe Baiano foi na dividida Ninguém na sobra Pega Betinho Diga Cacau Se você me permitir Eu queria só dizer da diferença Já que o Vitor me perguntou No início do jogo Dos dois Abudas É o Abuda que joga Do Jorginho foi tirada Na defesa do Rio Verde Vem aqui na cobertura O Roger Carvalho Dominou E a alternativa dele Foi começar E tenta armar um contra-ataque Vai buscando o jogo com o André Luiz Subiu o Roger Carvalho E aí chegou o Vitor Bolt Um chutão Foi aplaudido pelo torcedor Mas o Roger Na defesa E rapidamente Faz aquela quebrada de bola Procurando ali na velocidade O Carlos Eduardo Chegou atento O Roger Carvalho Mandou pra fora Marcação Ficou ali pela frente O Williams E no lançamento Chegando bem Pra afastar Tirando Apolor Que vai apertando Aqui pela esquerda Olha o cruzamento Seria para o Vanilson Vai chegando Gilmar Avançou Chegou na área Vem cruzamento Seria para o Vanilson Foi em cima Do Roger Carvalho Postou ali O Betinho Bola volta Para o Roger Carvalho Capitão do time Do Atlético Recua essa bola Trabalha com o Clever Lembrando que Essa última rodada Não foi tão boa Mas Aqui fechou O primeiro turno Tivemos 20 Campeonato Goiano Ou seja E é isso que o torcedor Também espera Que o time O que a gente está vendo Ainda é um time lento O Jean Batista Aí no Lucas Cruzamento na área Bola rasteira Tira o Atlético E aqui tem um corredor imenso Lá vem o Iporá Lucas Mendes Cruzou Tirou o Roger Carvalho Chegar em profundidade Aí o cruzamento na área Bola passou Tira ali a zaga Do time do Atlético Quase chegou o Jean Bahia para mexer na bola Buscando mais uma vez A insistência em jogar Nudo com o Ari Para despachar Para voltar para correr O Vinícius Para a primeira participação Chegou ali com a categoria Roger Carvalho Não se aproximou da jogada O lançamento é feito Tem que se virar Para cortar Para cortar Foi o Jean Que recebeu esse primor De passe do Nudo Olha o corte feito Ali atrás Jogo difícil Mas o Palmeiras na frente Vencendo por 1x0 Lobo Tudo igual Em Maldonado Já já alteração No Palmeiras Movimentação no banco Fernando Caetano Você viu o Dudu no segundo tempo? Não vi Olha o Roger Na marcação mais uma vez A torcida Pedindo a falta Ele sai com a bola dominada Sai legal No segundo tempo Palmeiras já já faz duas mudanças Roger Mais uma vez Na bola longa Joga no Lucas Seba dele a marca Faz ali a pressão Fernando Gabriel Roger Carvalho Lançamento é bom para a direita Parte Lucas Nesse meio campo Do time do Palmeiras Oeste tem uma dificuldade Ali De passar por esse local O Palmeiras está tendo De amar ação jogada Mas Olha o cruzamento O Palmeiras Chega Essa bola Deu na trave Para a bola metida Pelo Danielzinho No meio da defesa Do Botafogo Estica a perna Divide Conta o leite A bola sobrou Tem a chance Limpou Bateu Para fora Christian Mas olha o gol Que o Christian perdeu Ele limpou Quando bateu Abertura na ponta Jocinei Lá na linha de fundo Pedalou Esqueceu um pouco a bola Voltou para tentar Consertar o lance Foi desarmado Pelo Roger Carvalho Mostra a categoria O zagueiro Para o Rafael E aí espera A movimentação Do Fabinho Chegou A marcação Do Botafogo No primeiro momento Pareceu Meu titubeão O Renan Bola rasteirinha Na frente Para o Valber Chegou o Roger Cleo Linha de fundo Cruzamento Moacir Sobrou Emendou Tira a defesa Tirou Primeiro tempo A falta Foi cobrada Lá vem Gabriel Por baixo Tirou Roger Carvalho Cleiton Ele evita a saída Faz o passe Para o meio Da área Não conseguiu Do Eric Flores Bom o passe As costas Da zaga Vem o recuo Do Roger Carvalho E por isso Jefferson Estava E aí o tapinha Do Eric Flores Olha só Exatamente Atrás Da linha Da zaga Esse perco Botafogo Lucas Ainda Lucas Coelho Foi desarmado Bola pro Luan Tocou por cima Não entrou não A bola não entra Toca por cima do Wilson A bola vai entrando Vai entrando No fundo Cortou a marcação Rolou pro meio Romero Vai pro lance Roger Carvalho E afasta No canal Combate Não perca Dia 25 de outubro Olha o Botafogo Chegando A bola vai entrando Pra fora Foi lançado O Gatito A bola passou Por entre as pernas Do Gatito Jogou na frente Pro Carlos Chegou Primeiro Roger Carvalho No bote certo O toque no meio Pro Valdívia Pra Mazinho Vai pintar o primeiro Ele bateu Foi travado Pro Clinton Não é impedimento Não marcou Tá na área Cruzamento Roger Carvalho Para o Roger Carvalho É o estreante Tá substituindo o alemão Para explorar pela direita Cruzamento Tira Na hora certa O Roger Carvalho Tira a palla a girare de testa, é dentro, é dentro Forzel Prova a prolongar Jovetic Anticipo de Roger Carvalho É impecabile, poi o stesso Roger Carvalho vai a sfidare na velocidade Pasquale Posizione regolare Cross, arriva Muito bem na fascia Pasquale, libera Carvalho Que apoggia para Amaury Jovetic contra tudo, a difesa rosso-blu É esagerado, porque Ha avuto anche la possibilidade de andar a calciar Agora Pasquale, all'interno dell'area Di Natale, anticipato da Roger Carvalho Che porta fuori il pallone Ancora Roger Carvalho Alla fine, fermato da Domizzi Marchisio fuori Giaccherini Non riesce a controllare per concludere Carvalho Esce palla sul taglio Pepe dentro Matri Carrozza Prova a lui La palla dentro Buona l'idea di andare da Gabbiadini Qui Carrozza ha provato a sfondare Arrivato bravo Peluso a sostegno Pallone rinviato da Carvalho Uno che non va per il sole La zona di campo Brighi Fa correre Gabbiadini In vantaggio Roger Carvalho Cerca il movimento Va al traversone Di testa Roger Carvalho C'era Gabbiadini Cercare appunto di scrollarsi di dosso Questa paura Funziona Manfredini Subito per Gabbiadini Una buona idea La volta prova a spingere Palla dentro Per Gabbiadini Non passa Lui non ha pressione Col destro Mórbido cerca la profondità Roger Carvalho Nesse segundo tempo Especialmente na primeira etapa Olha o Roger Carvalho Cheio de segurança São aqui pra jogar Com o José Angel Aí o passe do Marquinho O Gago recebeu agora o empurrão Pra mim a falta Agora dois jogadores cercando De Rossi Roger atravessando Que tirar de cabeça Colocou-se ali na frente O De Rossi E o Osvaldo agora também